chora bonequinha chora vem de Barbie, marca ela tira o print depois marca ela, chora bonequinha depois eu tiro uma foto pra renovar o fly mas e aí amigo, você tá bem? ah, eu tô bem, graças a Deus tranquilo, correria do dia a dia mas tudo bem é, babado, né amigo favorável é isso favorável, né amigo igual a favor Deus sabe, logo mais, né amigo se Deus quiser logo mais, amor, logo mais, se Deus quiser se Ele quer amém, amém amigo vamos lá, vamos começar com a polêmica né a gente não vai chorar aqui hoje, não meu é que assim, eu quase chorei, né eu tava lá na expectativa da eliminação da a Fernanda do nada Anne sim, pegou todo mundo de surpresa não esperava, amigo pegou todos de surpresa eu fiquei choque e ele fez um enredo, né ele fez um enredo diferente dessa vez né, eu gostei até então parece que foi da última hora, né porque tava a Fernanda na frente eu acho que ele não sabia ainda realmente quem era não tinha encerrado ainda a votação que encerra depois, né então ele ficou jogando ali eu gostei porque não entrega tanto, né não entrega é, não e outra a Deniziane saiu bem, né você viu que ela ela ficou chateada que saiu mas quem tá sofrendo mais é o Matheus, né é o Matheus o Rodriguinho não apertou o botão, né só ameaça toda live que a gente faz a gente vive tocando esse assunto é que ele vive falando, né gente vai tocar o botão vai tocar o botão né, amigo e o que você acha que que deu essa pra ela sair? o que você acha que foi o erro dela? bom, vamos lá, né a pesquisa tava a pesquisa tava a Fernanda o tempo todo, né as pesquisas tava a Fernanda o tempo todo aí teve a edição aquela coisa toda tal mas eu acho que o que pesou foi a a torcida do Davi por conta daquele negócio do limão né e tudo mais eu acho que isso pesou mais foi a margem eu acho mas eu não queria que ela saísse porque assim gente, eu vou ser sincera aqui se quiser cancelar pode cancelar toda aí não ligo não, amigo eu, hein conta de Davi gente, ó e aí, querida Duda Duda chegou Duda é perigosa Duda é perigosa né, amigo eu lembro dela Oi, Vini primo que eu amo Vini gente, é que assim eu não queria que ela saísse por quê o que vai acontecer eu acho que meio que na cabeça do Davi ia ficar bateu de frente comigo vaza então eu não queria que ela saísse por esse motivo eu queria que mantesse aquele mesmo ritmo do gnomo entendeu sim, sim porque ela bateu de frente com ele do limão, né do ovo também quem roubou o ovo foi o Buda foi o Buda acabei de ver foi o Buda que roubou ai gente que baixa amiga que um Big Brother da vida tem essas coisas pequenininhas né é que viram viram a bola de novo é rouba ovo rouba limão o limão tá nas edições aí já faz anos desde a Larissa né verdade o 22 né 22 nunca sai dessa edição filmou e jogou no lixo é não aproveitaram muito bem é ai Igor é acho que é isso aí da eliminação dela mesmo ela chorou bastante né chorou bastante o Alegretti sofreu mais que ela né pelo que eu vi é ela chorou mais na quando caiu em choque né teve aquele choque da primeira entrevista com o bate-papo ela chorou bastante ai que fofinha tadinha eu assisti também assisti o bate-papo e assisti também a Ana Maria um pouco Ana Maria também a irmã dela quebrou né a irmã dela sim amigo sabe o que eu reparei tipo assim nem sempre a Ana Maria que faz o café né parece que escolhe né o bate-pande sei lá o povo até brinca com a Ana Maria né que nem o do Nizam do Nizam ela não quis ela não quis ir aí o povo falou assim ah ela deu uma testada meteu um testado então ela vai fazendo é o povo que fala a Ana Maria não me cancela que um dia eu vou estar aí Deus quiser né Dinho que a gente vai falar com ela amei mas eu acho que tem isso acho que é vai muito dela né acho que ela não quis se você ai é muito planta não vou querer é eu acho que não sei eu acho que o camarote tudo ela vai uau certa números né os camarotes acho que ela vai é números amigo números ela vai Ana Maria esperta e aí você viu que você viu que o Big Boss acabou de mandar uma mensagem que ninguém entendeu nada era algo relacionado a roupa de natação que nem eles entenderam lá dentro da casa eles falaram o que roupa de natação e ele repetindo roupa de natação vai ter alguma coisinha hein hoje é quarta hoje acabou de acabou de de soltar foi minutos quando eu tava fazendo o roteiro aí eu olho acabou de soltar mas hoje é festa estranho né falaram atenção roupa de natação alguma coisa assim aí elas roupa de natação ninguém entendeu nada deve ser alguma ação de algum patrocinador de natação não não para hoje é festa né só se tipo assim tem alguma empresa esportiva sei lá que vai patrocinar a festa de hoje pode ser isso né pode ser o de babado hein vamos ficar de olho amigo ah não amigo que dia que vai falar a festa da Raquel é hoje a Raquel então porque ele entendeu surgiu esse áudio que ninguém entendeu nada ó e o tema da Raquel hoje é rosa bebê é rova a cidade rova rova porque vai sair do BBB logo né também perigosa hoje pesado pesado que curiosa esse negócio ele ficou não que curiosa roupa de natação atenção roupa de natação hoje eu tava eu tava atendendo aí depois eu peguei o celular por cima não puxa atenção ninguém do babado agora amigo ninguém entendeu nada ah deve ser alguma coisa de patrocinador deve ser deve ser e amigo você acha que essa essa permanência voltando lá na na eliminação você acha que essa permanência da Fernanda é pelo o posicionamento maior que ela tem dentro do jogo sim e porque o público quer muito isso né os embaixo abaixaria realmente né o jeito que ela fala né é ela xinga ela xinga mesmo e assim amigo eu também eu não desmereço a história dela porque tipo assim teve uma algumas cenas que eu vi que eu perviu ela na academia sozinha né e ela falando da história dela né dos filhos e tudo mais então acho que e ela tá ali e cada um luta luta né cada um joga de um jeito ela deita né é luta também né amigo luta também e ela seria o primeiro que lutar certeza primeiro eliminado e aquela briga dela com a Bia gente o que que é aqui na cozinha então mas eu achei ela eu achei ela bem figurada viu que ela poderia ter dado um maior é que ela tava no paredão ela tava com aquela energia triste de ir embora porque que nem um exemplo se ela tivesse no veneno igual ela pegou a Lani lá no jardim um dia depois e a Lani tretou com a com a Giovanna também né sim amigo é do medo mano ela tava lá fazendo o chá dela né a Bia chega do nada o Fernando é muito fácil que não sei o que falando tudo rápido ela ouxa mas eu vi que uma hora antes dessa briga parece que o Rodrigo tinha falado se segura o Rodriguinho falou se segura uma hora e as antes já aconteceu isso falou não quero ver você brigando do outro lado e a Leite a Leite pôs fogo também né a Leite falou assim ah já maceitou ela vai lá a Leite nem abre a boca gente eles colocaram tanta expectativa na Leite sim no início no início eu coloco a Leite mas ela gosta muito de enredo suponhamos tá tendo uma briga aqui né ela quer ir lá ver o que tá acontecendo e começar a gritar junto sim sim a Duda até colocou papo de doido 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 ai papelzinho tava falando do papelzinho e esse bebê é maluco né porque uma levanta a perna a outra fala papo de doido o outro fica focando que é ah eu sou muito homem eu sou muito homem é uma aprovação de ser homem sim você tá enjoado com as minhas propagandas as minhas propagandas te incomoda? Gente, é briga de ovo esse BBB, que não rendeu no ano que vem, né? O Rafa Nobre, o Rizela, o Baiano. Olha! É muito no Telecawai, hein? Esse aí brilha muito no Telecawai. É? O Rafa, e tá aqui vendo fofoca. O Rafa gosta também, né, Rafa? Olha! Beijo, Rafa! E, Migo, um dos nossos ouvidores comentou que foi manipulação porque chamaram ela no confissionário. Você acha que deve ter uma pitada aí da psicóloga? Você adora, né? Você adora, você adora jogar isso na live. O público que falou, Migo! Eu tenho prova que foi o público que falou. Eu tenho um print. Abraço, Rafa. Então, Migo, eu acho que o eu fico na dúvida. Tá? Solte! O Paulo entrou. Boa noite, Paulo. Paulo. Maravilhoso! Sim. Tá no SBT também, hein? Gosto assim. Meu assessor de milhões do YouTube. Menino, arrasou. E aproxima a pauta, Migo. Deixa eu ver. E, ah, tá. Você viu que a espada meio que tá naquela loucura? Tipo, ah, é paredão falso. E tal. A Lani, das espadas, a Lani foi a mais esperta. A Lani falou, amiga, a gente tá queimada. Aí a Bia falou, não, que foi ato dela. A Bia é meio... Gosto muito da Bia, mas ela tá dando uns... Né? Ah, tá. Mas acho que elas... Acho que elas são... Não coisitaram que a paredão falso, mas elas não acreditam que a paredão falso morre. Elas só estão comentando. Paredão falso... É, deveria ser agora, né, amigo? Deveria ser agora já. Ah, amigo. Geralmente é chegando em abril, né? Quase no final que tem. Ah, é. Mas dá aquela broxada no povo, né? Sim, sim. Ah, gente, e quando... Enfim. É, amigo. Amigo, sabe uma coisa que não tava nem no roteiro? Mas uma coisa que eu achei super interessante ontem. Eu comentei com você no WhatsApp. Vamos comentar ao vivo? Ei, cuidado. Será que a bonita Camargo tá tendo uma retenção? Tendo. Será? O quê? Uma retenção. Estão voltando a mostrar mais o que de fato deveria ser mostrado. Sim, sim. Sim, sim. Embora alguém tá sempre puxando, né, pegando o pé dela com alguma coisa. Mas, em comparação a duas semanas atrás, tá bem mais leve. Mais leve, graças a Deus. Ah, tá. Eu acho que a retenção vem aí. Ela vai ser perdoada e tá tudo bonito. Sim. inocentada com o tempo, né? Quando o pessoal fala inocentada com o tempo. Mas o povo sente falta, amigo. Eles tiram. Aí depois eles ficam ai, saudades daquele fulano na casa. Por que fazia isso? Mas é porque tiraram. Exato. E a Vanessa tá bem assim, com o Davi, né? Assim, conversando bem, né? Vamos ver o que vai dar isso. Eu gostei que ela deixou claro que os gatilhos despertaram em relação ao BIM também, né? Quando ele gritou, brigou. Então, ela deixou claro. Também despertou. Porque o povo tava ai, desperta gatilho pro Davi. E eu, gente, não tem um vídeo que prova que a Vanessa fale isso de outra pessoa. Aí teve. Olha, a Duda respondeu aqui. Gente, vai ver os comentários agora. Ó, o Paulo deu boa noite. Como a Duda, nós, amigo. Ó, vocês viram que ela... Peraí. Ela falou que o BIM tá agressivo. Ela não passou pano pra ele, não. Ah, tá. Aí você tá falando aqui agora, né? E tipo assim, amigo, sabe o que eu percebo? É a criação, um exemplo. A Vanessa Camargo, do nosso camarote prêmio, ela foi criada num ambiente muito tranquilo. muito leve, né? Tipo, não vou falar mimada, mas assim, num ambiente sem briga, sem treta, essas coisas. Aí ela vai pro reality. Eu lembro como se fosse ontem, quando o Nizã enfrentou o Davi na cozinha. Mano, a Vanessa ficou assim, ó. Foi. Tremendo. Desperta vários gatilhos. Vários. Hoje ela já tá... Hoje ela já tá mó de boa. O pessoal tá brigando, ela tá lá, passando a manteiguinha, né, na bolacha, comendo. Entrando... É vegana. É. É vegana. Vanessa. Ela só mata os bichinhos, mas tá bom. Deixa ela matar. Mata ela também. Projica ela, né? Sim. Ótimo. Tiraram a gata do Alphaville pro BBB. Nós faz custa mesmo. É, Duda. É isso. E ela só mata os bichinhos que incomodam ela, deixam ela. É igual a Pitel. Ela é o Alphaville no topo. Adora. Ele no topo. No topo. Olha. Eita. Migo, olha, a gente tá com tempo ainda, viu, com o olhinho horário aqui. Tá. Mas vamos falar aqui do jogo das cartas. O que você achou? Esse sincerão agora. Migo, você acredita que eu chorei? Naquele quadro? Sim. Sim, eu acredito. Alane chorando lá e eu chorando do lado de cá. Meu Deus. Que quadro horrível. Eu não gostei. Não gostei. Achei muito pesado. Esse tipo de... Ah, enfim. Não gostei muito. O melhor cantura. É. Eu achei pesado, gente. Eu também achei pesado. Não gostei. Nossa. Eu ia desmontar ali. Imagina ver a foto da minha sobrinha. Ai, meu Deus. A Belinha. Ai, não dá pra imaginar. Nossa. Que legal. Oi? Eu ia pedir pra sair do programa. Eu ia pedir. Eu ia apertar o botão. O botão ia ficar verdinho. O book. Ah, não. Eu ia chorar. Eu ia pro quarto chorar. Eu ia ficar lá no vivo, não. E quando eu choro, não ia ficar desse tamanho. Vermelho. Eu ia ficar do choro, não. Gente. Emílio. Não gostei. Eu achei que foi pesado. Mas a produção pegou isso do outro reality show de lá de fora. Que é o BBB de lá de fora. Entendeu? É uma dinâmica lá deles. Tem aquela de congelar. Você viu essa? Ah, já. Eles congelam. Aí entra o cachorrinho. Querem que eles façam isso aqui no Brasil também. William Mineiro chegou na live. Bicha Bruxa pegou na live. Fala, Lucas. Tem que fazer umas previsões. Desse BBB. Aí as minhas aliou tudo. Viu, Bruxa? O Bicha Bruxa. Aí as minhas aliou tudo. Ai. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Mas a gente é desumano mesmo. Achei, achei. Ela foi muito forte. Nunca imaginei algo daquele tipo. Meu Deus do céu. Ai, amigo. Pesado. Mas o bom é que teve essa treta, né? Boninho arrasou com tudo também. Boninho. Não, sabe? Que foi engraçado? Tipo assim, ó. Foi um ótimo sororô, né? Não sei o que. Beleza, né? Teve algum estudo lá que foi falso. Da Giovanna. Principalmente. E um abafatado. Aí, depois que teve esse momento. Meio bad, né? O pessoal. A casa virou inferno, mano. Meu. Foi muito louco. Foi muito louco, amigo. E foi uma briga em cima da outra. O Davi chorando de um lado. E a outra tretando assim. Isso que é BBB. O Bicha mandando o Rodriguinho. Pra xingar o Michel. Seu mentiroso. Seu fraude. Seu fraude. Seu fraude. Gente, vocês viram que a Giovanna, o quê? Foi liberada pelo INSS. Oi, mulher. Ela foi liberada. A Duda é devastada. Bem isso mesmo, né? Hora de trabalhar. E ela fez a primeira prova dela, né? Ela fez a primeira prova. Finalmente. Ela foi segurando a bandeja. Nossa, eu andei aquela prova. Você acredita, amigo? Nossa, eu chorei. Da bandeja? Da bandeja. Do carrinho. Eu lembrei do programa do Ratinho, antigamente. Tinha esse negócio da bandeja. Você não lembra? Que ela estava de branco. E é bem antigo esse programa. Bem antigo. Não podia derrubar, né? De derrubar. Até esse tempo atrás tinha também. Eles atualizaram. Eu achei muito bom. Na montanha-russa. Eu não imaginava que derramava as plantas. Ai, gente. Elas me estirrachando de rio, mano. Vanessa! Vanessa! Eu sei. Olha que as fadas ficaram perdidinhas com essa saída, viu? E não só as fadas. O borburinho ali. Não, está no tempo ainda. O que você achou da prova do labirinto? O que você achou da prova do labirinto lá? Nossa, amigo. Complicado, né? Então, quem mandou? Acho que estava mais fácil para quem estava no labirinto olhar a porta, né? Acho que foi a prova do anjo isso daí. A prova do anjo. Nossa, né, gente? Foi anjo. E o Michel ganhou. Planta faz... Mentira. Fazer conta dele. Planta faz isso e faz o corte. Planta faz isso. Pô, duas plantas ganhou. Uma ganhou o lintero e a outra ganhou o anjo. Não é se pensar na vida? Pois é, Fih. Planta agonista. Ela está dando nome. Planta agonista. Ô, meu Deus. Ai, gente. E o Calabredo pegou, né? Passei na rua hoje e eu vi alguém gritando. Calma, Calabredo. Aí eu falei, gente, até aqui. Sim, sim. O Lucas, né? Gente, você está demais. O que vocês acham do Darcy? E a família... Ih... Responde você primeiro, Diego. Você é com D. Eu queria responder primeiro. Tá amando o cabelo. Não sei como você vai entender. Gente, antes... Mas antes, Diego, inscreva nesse canal, tá bom? Vai pro YouTube. Ó, Sônia. Ele não é um dos meus favoritos. Não está no meu top 3, top 5, top 10. Não está. Eu acho que ele melhorou um pouco, sim. Eu achava ele mais afrontoso. Ele era muito afrontoso. Agora, ele deu uma melhoradinha. Mas não é um dos meus favoritos. É isso. E você, amigo? Sua vez. Fala agora. Eu que, ó... Muito. Estou pensando, ele vai ser cancelado. Mentira. Gente, eu acho que o Davi também não é um dos meus favoritos. Porque teve um dia... Eu vou até comentar aqui, gente. Teve até um dia que foi quando a Anne reclamou dos ovos... Dos ovos, não. Do limão. Ela perguntou quem escondeu o limão e tudo mais. E ele ficou atrás desse assunto. Quem assiste ao vivo fica feio. Fica chato. A gente ficava... Eu fico no ao vivo assistindo isso também, né? Fico. Meu. E eu ficava... Gente, desculpa, mas eu ficava... Que menino chato. Se eu estivesse na mesma casa que ele, eu já tinha... Real. Gente. Porque o no ao vivo já ficava assim, ó. É babado. Não é dos meus favoritos. Eu acho que ele tem muito o que aprender. Ele é muito novinho também. Mas ele é chato, gente. Ele é chato. Ele é repetitivo. Sim. E ele já sabe que tá forte, né? É porque a direção dá sinais, né, gente? Tirando a Anny. Lindo, lindo. Você gosta, né? Você gosta. Ah, mas não dá não, gente. Vai ver que não dá, Diego. Desde o... Eu não sei, ó. Porque, tipo assim, o Gil... O Gil, ele tá... Tô me perguntando a essa psicóloga, né? Que essa psicóloga fala pro povo. Parece que ela só faz pergunta comum. Tipo assim, você tá bem? Ah, e tal. E a pessoa responde que... Não sei se dá sinal. Mas... É que nem a Anny antes. A Anny falou que a conversa com a psicóloga... É tipo assim. Ela conversava muito no relacionamento dela com o Matheus. Então, acho que vai do que você tá vivendo na casa. Eu acho que é meio que afim. Pode ser. Tá bom. Vamos ver os comentários. Deixa eu ver o comentário. Deixa eu ver o comentário, né? Deixa eu ver o comentário. Deixa eu ver o comentário. Deixa eu ver o comentário. Vai vendo. Tá, tá. Dez minutos. Dez minutos, tem só. É só um menino de 21 anos e o Brasil comprou o B.O. dele, infelizmente. Imagina com o vídeo. A menina colocou assim, a Sônia Marinho. Ele grita e debocha das pessoas. Sim. O Lucas colocou ontem fazendo o VT com o Matheus. Ah! Ó, tá assistindo. Ó, o Lucas não tava assistindo o BBB, gente. O Lucas não tava assistindo. Agora ele já... Lucas, Lucas! Já caiu nos cantos do BBB 24. Sim. O Lucas! Ó, o Matheus, mano. Ele só queria chorar. Ele queria chorar porque a Anny foi embora. E o Davi ficou lá. Um, irmão. Um, parceiro. Eu falei. Ah, que paramba. Ele só queria chorar, hein, foda-se. Ele é chato, gente. Desculpa. O ano passado... Eu acho que ele consegue ser mais chato que a Juliette. Porque a Juliette também... Olha, é pesada agora. Mas a Juliette também, no ao vivo, ela era repetitiva. Ela brigava com alguém e ela ficava. Mas eu não disse isso. Mas eu não disse isso. Ela era repetitiva no ao vivo. Mas acho que ela queria afirmar alguma coisa. Entendeu? Com medo de aquilo não ir ao ar. Ela falava toda hora. Eu lembro do ao vivo dela. Algo parecido. Mas ele é muito chato. Ela não era cansativa assim. Ela não era. A Duda. Eu só assisto. Depende. Sabe o que eu tô gostando também desse ano? Os quadros estão muito bons. Com exceção do Luiz Miranda, que vive podendo o quadro da Vanessa. Ontem até que ele deu uma colher de chá, né? Mas enfim. Meu Deus. Deu uma folga pra Vanessa. Entendeu? É. O que mais? Fanfic BBB, mano, é o meu favorito. Fanfic BBB, gente. Você viu aquele telão da Raquel? Que o público... E ela tipo... E eu falei isso. Ela nem imagina, né? Parecendo palma do mundo. Bom, mano. Muito bom. Não. Tipo... E hoje, quarta-feira, é o dia que eles trazem alguém pra casa, né? Invadindo a sua casa. Que o Marco Vera... É. Quero ver quem vai entrar hoje hoje. A Nani People, né? Quem vai entrar hoje. Eu gostei que a Nani People entrou no passado. Gostei muito. Foi a Nani, né? Foi a Nani People. A Nani People. Abado. Leva a Pabllo. A Pabllo. Vai que é a Pabllo. Já. Pensou? Tem que levar a Pabllo. É bom, hein? Ah, é bom pensar, hein, produção. Vamos pra próxima, amigo. Cinco minutos. Ah, vamos pra próxima. Falta três. Ó. Ó. A Nani disse que quer conversar com o Matheus quando sair aqui fora. Será que vai render esse? Ela também, amigo. Já, né? Ela passou a noite conversando com a Sogra. É, o Bita que tá no roteiro, Diego. O Diego já cortou metade do meu roteiro. Maravilhoso. É, meu amor. E a Sogra não guardou mágoas. A Bárbara está crescendo de novo. Ó, Lucas. A Nani tá no mesmo aceste com o palito de dentro. É, ele só fixo, né? Cada dia da semana é um. Não, cada dia... É, cada dia da semana é uma dupla. É uma dupla. A Jujo também tá aí. A Jujo foi. Vitor de Castro. Vitor de Castro. A Gina, né? A Gina também tá. Ela é fixa? É. É fixa. Tem que aparecer mais. Tem fim. Não, e ele falou mal da Vanessa, né? Isso, não. Deixa o seu Paulo pra lá. Ficou. Ai, Hans. Mais uma vez. É lindo, mas é aquela coisa que a gente conversa, né? É aquela coisa que a gente conversa. Dá um bando, entendeu? Dá um... Falar de Vanessa, dá um... Entendeu? Dá. 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 Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, amigo. É, pra última, né? Pra última. Que você cortou o... A metade do roteiro. A gente tava lá, ó. A Anne teve encontro com a mãe do Matheus. Realmente, já noite. Então, a próxima. As meninas estavam comentando... A última, gente. As meninas estavam comentando... Que é possível... Porque, assim... A saída da Anne... Fez várias pessoas pensarem, né? O bom foi isso. Várias pessoas ali ficam pensando... Pensando... Aquele jardim, meu amor. Aquele jardim. A noite toda, as meninas ficaram ali, ó. Com pessoas, visitas. Pensamentos, velho. E as meninas estavam comentando no quarto... Que a saída da Anne, talvez... Seja porque a Raquel... Seja a nova Juliette. Ai, eu dei risada, gente. A gente não tem noção de nada de vir fora, né? Olha a Duda falando. A entrevista do Dado, o Léo Dias. Eu tô louco pra assistir essa entrevista. Tô doido pra assistir. Eu assisti um trechinho. Eu assisti um trechinho. Que ele falou que a Vanessa... Tá com essa briga com o Davi... Por conta de homofobia, né? O Davi fez lá dentro. E o público da Vanessa é gay. Então, ela vai ficar meio assim mesmo. Normal. Ele falou. Eu posso até te mandar. Ele falou. É por conta de homofobia. Vou te mandar. Nossa. Já tá no canal do Léo Dias? Eu quero assistir esse... Saiu na Central... Central Fama. Alguma coisa assim. Eu vou ver se não é... Às vezes, um trechinho que eles conseguem. Mas... Dá a Duda... Dá a Duda... Dá a Duda... Dá a Duda... É sério. Bom, amigo. É isso, né? É isso, né, gente? E, amigo, já fala aí suas redes. Vamos deixar aqui, ó. Pra todo mundo se inscrever. Gente, ó. Me segue lá no... Se inscreva lá no YouTube. Diego Negreiros Oficial. Aqui também ele está grande. Diego Negreiros Oficial. No Kawaii Diego Negreiros. Fala aí. Tá aí, gente. Continue seguindo aqui. Siga V. Ferreira Oficial. E até a próxima eliminação, né, amigo? Ah, tá. Agora uma coisinha nova. Lembrei agora. Já ia esquecendo. Amigo. Você faz pra mim... Eu faço pra você a pergunta ou você faz pra mim? Ele já finaliza essa live. Sempre assim, entendeu? Tá. Bora? Bora. Quem você quer que seja o próximo eliminado? Quem? Eita! Como eu quero não vai ser eliminado, né? Quem eu quero não vai ser eliminado. Acho que eu comprei. Ah, pra que eu compro, né? Ai, amigo do céu. Ah, pode ser a Fernanda. Pode ser a bonequinha. Tchau, bonequinha. Tchau, bonequinha. Tchau, bonequinha. Tchau, bonequinha. Vou mandar uma foto. Eu tô atualizando. Eu quero... E você? É, gente. Assim. Quem eu quero não vai pro paredão. E não aperta o botão também, entendeu? Que é o Rodriguinho. Eu queria muito o Rodriguinho. E quem tá com a maior porcentagem é quem? O Marcos? É o Marcos que tá com a maior porcentagem. E ele... Ele tá com 84. Foi 84. Foi 84. Foi 84. Foi 84. Foi 84. Foi 84. Por aí, gente. Então tem que ter alguém pra bater, entendeu? Mas eu queria muito o Rodriguinho. Eu queria muito, gente. Se possível... Ah, tá. Uma pergunta. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Que paredão você queria agora? Paredão top. Se fosse de última hora, sim? De última hora? Isso. Eu queria Isabelle, Davi e Rodriguinho. Olha! O público não quer entreter e ver? E aí a gente salva a Vanessa novamente. Gente, a Ana é boba. Vai pra finalzinho. Nossa Queen. Boa, boa, boa. E é isso, né? Interessante. Gente, paredão. É interessante, não é, amigo? Vamos pensar aí, né, gente? Contar uma carta pro Boninho, um carro de som. Mas tem um paredão que não sai da minha cabeça. Qual seria o seu paredão perfeito, amigo? Bia, Isabelle e Davi. E aí? O três da final. Amigo, mas sabia que agora, aproveitando que você falou desse paredão, sabia que eu acho que a Bia não tá mais em alta assim? Eu acho que não. Ah, amigo, eu acho que tá... Até a bruxa falou. Bia sai. A bruxa. Ah, é, me enraja. Amigo. Ah? Assim, ó. Oi? Desligou. Desligou.